Rapaziada, os caras já estão organizados pra fazer a roleta. Conseguiu fazer o bagulho lá? Aham. Vem certinho? Tá. Então agora a gente vai ver se o Léo vai cair. Tomara que tão feio e o bagulho fazia de certo. Já passou. Caseiro, daí caiu o Léo. Rolou pro Rei do Gado. Voltou no Rei do Gado. Rei do Gado. Eles vão começar a fazer. Mas o Renato tava rolando ali. Tem umas 10 voltas em volta a roleta. Vamos lá, então. Vamos lá, galera. Vamos ver se vai dar certo. Tem que levar o Bruno no colo, hein? A gente vai ter que saber. Pô, deixa essa roleta vai pra trás. E nós vamos cair na água, hein? A realidade está fazendo. Quem não sabe o que irá fazer, a gente tem. Minha do Rio que tá o Rei do Gado. A gente já tá falando que tem o Rei do Gado. Tem o Caseiro. Que tem o Capataz. Esperamos que... Que dê certo pro Léo ali. Onde que tá o Léo? Depois logo abaixo do Rei do Gado. Eu tenho o Capataz. Tá lá. Ela tá lá. Ela tá lá do lado. Ele tá feliz. Neto se botou certinho pra cair no Rei do Gado. Tô com medo que caia em Capataz ou... Só que o Renan tá mexendo. Não entendi. O Renan tá mexendo? Ah, ele deu umas 10 voltas. Olhou, olhou, olhou pra sua mão. Ô, Corona. Quem que você acha que vai fazer? De Rei do Gado? Acho que o Léo. Eu também acho que o Léo. Você está matando, né? Ah, cara. Tu acha que vão fazer uns bagulhos desses, mano? Pô, cala aqui. Acho que vão fazer uns bagulhos desses. Não, galera. Posso rodar? Eu não quero que fosse nada. Se eu for o Rei do Gado, eu já tenho aqui a... Mano, detalhe. O Rei do Gado escolhe quem vai ficar no quarto. Agora esse aqui é o vídeo da coleta, hein? Começa daqui. Vai começar o roleto agora, hein? Posso iniciar? Pode. Você fica muito short, né? Cadê? Cadê? O primeiro já é o Rei do Gado? É. Ó, o primeiro que vai sair aqui é o Rei do Gado. Cadê? Eu, eu, eu. Terceira temporada. Vamos escolher o Rei do Gado. Já é o Rei do Gado primeiro. Cadê o chapéu? Cadê o chapéu? 3, 2, 1... Rei do Gado, chama! Rei do Gado! Rei do Gado! Vai ser, pelo amor de Deus! Senhor, lhe abençoe, Senhor! Senhor! Não! 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 Ei! 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 Não! 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 Eu acho que o Renato descobriu, tirou o negócio ali. Oi? E aí, bota? Eu não sei o vídeo, Viandra. Ah, não sei. Eu acho que o carro mexeu. Ah, mano, tá só com isso, mano. Não, não é? Vocês são ferrados! Olha, ia ser sincero, Carlos, olha. Falhou, velho, falhou. Esse aqui da família, da família Nóbrega, viu, Garcia? A liderança é nossa, né? Daniela, uhul! Calma, tem mais de dois ainda. Deixa a tela, deixa a tela. Deixa a tela. Deixa a tela. Deixa a tela, deixa a tela. Até que... Obrigada, meus filhos. O que agora? Ela revagada? Aí. Nossa, ele tava rodando, falei pra tirar. Agora, Dani. Ah, mano. Não, 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 velho. Parabéns. Boa, nós vamos lá. Uma mulher, mano. Dando tudo isso aqui, velho. Deixa eu falar uma coisa pra mim. Tem um banheiro com água quente. Amém. Aí, ó. Vamos para o capataz? Vamos, capataz. Essa eu não quero. Agora é a segurança. Tomar que seja o Bruno, porque é ele. Tá louco. É só fazer o aguarito ficar sentado no aguarito, entendeu? Capataz! 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 Agora, o capataz. Agora, o capataz. Eu quero ver quem vai gritar dessa parte. O capataz. O capataz. 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 Ai, capataz. Ai, capataz. Ai, capataz. Roleta miserável. Meu Deus. Ai. Não! Aaaaah! Aaaaah! Que do! 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 Vai contar nada, papai. Vai contar nada. De novo. Esses caras vão te sortuar. Eu vou lá pra casa. Eu vou lá pra casa. Não vou devolver nada. O bagulho não é esse dinheiro. Era pago pra fazer o trabalho. Eu falei que não era 5%. Eu vou mesmo pra caseiro. Quero ser caseiro. Segurança agora da fazenda! De novo, Zé! Nossa, agora tem mais gado pra faltar! Cadê o caseiro? Caseiro! 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 Ah, meu Deus, você não pode ser o caseiro! Se eu for caseiro, eu fico longe da Dani, não! Ô Dani, eu entro no lugar, Renan! Não! Não! Ah, passou eu já? Eu não sou! Eu não quero ser o caseiro, não! Vai ser o Leon! Coronado! 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 Ah, quem foi do caseiro não disse de novo! Passou o meu! Ufa! Não! É só da família, merda! É só da família! 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 É só da família nobre! Tá bom, tá bom! Eu sou o novo caseiro! Você é sujo! Isso aí é uma eleição! É tudo arrumado! É nós três da família! A nossa líder com segurança e o nosso partido! Algo deu errado! Como assim, mano? Vai, nós três, né? Não deu para o meu dinheiro? Não, dinheiro não! Foi pago pelo quê? Pelo trabalho! Acho que não! Não funcionou? Cara, o Renato foi mexendo na roleta! Tu viu que caiu três vezes a Dani? Foi do lado do meu! É que eu acho que o Renato viu alguma coisa e mexeu no bagulho lá! E agora eu vou dar as minhas primeiras ordens aqui! Não, meu amigo! Gente! Mas é amigo, né? Agora é assim, beleza! Mano, eu não fiz nada com você e eu te ajudei! Agora, parceiro! O pau vai tourar! Ai, eu tô feliz! Não, brincadeira! Vai ser amigo, brother! Vai ser amigo também, né? Eu sou o cara que mais faz coisas pra fazer! Você lembra? Porque eu não esqueci de nada! É! O quê? Você toda hora que eu fumo fumar narguilha, você é errado, El? Não! Se fosse você... Vai liberar o narguilha, né? Não, de verdade não! Vai ser nem de noite! Nem de noite! A linha do gado aí vai dar as ordens dela! Você nunca dormiu, Léo? Tá! Então é o seguinte! Eu quero saber daqui primeiramente! Eu só não sou justa! Justa! E certo pelo certo! É, tudo certo! Primeiramente, eu quero saber quem nunca dormiu aqui em cima! Pelo! Léo! Eu não tô dormindo! Eu dormi duas vezes na beliche! Dormiu eu e o coxo! Não é coxo! Cadê o coxo? Vai vir! Léo e Coronado não dormiu! Vocês também não! Legal! O que eu quero essa temporada? Eu quero ter a chance de todo mundo que nunca pôde dormir aqui em cima! Vamos aí com todas! Vamos aí com todas! É muito legal! Isso aí, El? Nada brasileiro mesmo, tá? Vou te dar um exemplo, tá? Chega uma visita! Derruba seu chapéu! Agora fala... Ai, me desculpa! Não, relaxa! Derrubou o chapéu! Agora vai alguém da sua família derrubar o chapéu! Nossa! Vai tomar no seu ramo! Desculpa! Tá vendo? A gente da família é desvalorizado! O senhor tá falando alto aqui? O senhor tá falando alto aqui? O senhor tá falando alto? A minha é desvalorizado! Não, pera insença! Opa! 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 Desculpa! Desculpa! Pera aí! Você tá gritando? Pera aí! Você tá gritando? Pera aí! Pera aí! Você tá me ameaçando? Não! Você tá me ameaçando! Então, pera aí! Nossa! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Tem uma flecha! Quem quer contra mim? Fala com o Bruno aí, ó! Tá bom! É o seguinte! Eu só tenho uma visão! É ditadura aqui? É! É ditadura? Então eu me retiro da fazenda! Você tem certeza? Na sua? Na minha! Foi a frase do Renato na primeira temporada! Então já temos destruído! É muito engraçado! É muito engraçado! É muito engraçado! Na família a gente ficar valorizado! Vai chocar na ela! Na fossa! Renato! Fala com ela! Fala com ela! Fala com ela! Fala com ela! Primeiramente! Renato fala! Então assim! O Renato não vai dormir nem na casa do caseiro! Joga lá no quartinho! Você vai dormir no quarto dos peões! Ele não vai ter nem a chance! O boto! Eu duvido! O boto com o anão! Se você for assim! Vai bota! Quando ele foi no Rio do Gado! Todo mundo respeitou! Ah! É excelente! Vai lá então! Mano! Eu quero escolha certa! É só o guardinho! Girou já o cara com mais milho de saco! Exato! Então beleza! Gui, você é caseiro! Como eu sou caseiro! Lá na casa! Eu posso fazer! Quem escolheu lá! Quarto! Eu posso escolher aqui pra amenaçar a porta! Pode! Então tá! Eu vou escolher o meu primeiro! Eu vou escolher o coronado pra dormir aqui em cima! Por ser um ótimo caseiro na primeira temporada! Boa! Por sempre ajudar todo mundo! E assim! Eu vou querer tirar dessa reunião! Nossa! Você tem que ter um super-missí-povo aí! Vai botar lá! Ela nem vou falar mais que eu! Vou botar lá em cima! Ela não vai botar! Eu nunca vou dormir aqui em cima! Nós vamos dormir com o Renato aí! O Renato é tão de aguarda que é capaz dele querer dormir lá nas casinhas! Ela vai dormir com a gente! Ela vai escolher! Ela vai escolher! Coronado! O Renan e o Léo! Ali em cima! Vai ser Coronado, o Renan e o Léo! Ali em cima! Daí o Gui vai lá na caseira! Vai chamar o Thiago! E o resto! É! E nós vamos ter que dormir lá no Moquivo! Já dormimos lá na primeira temporada! Dormimos na segunda! Não dá nada! Tá bom! Só que é o seguinte! Sabe o que a galera não entende? Vou dizer um negócio que a galera não entende mesmo! O que a galera não entende é assim ó! A temporada acaba muito rápido! É! Muito, muito rápido! Ó! Antes eu era o rei do gado! Mandava em tudo! Hoje eu já não mando mais em nada! Então tipo assim! O que a galera perde é que acaba muito rápido a temporada! E na próxima temporada... Já pode ser o rei do gado! É! E aí? É aquela puxação de saco! O que que você caiu? O que que você caiu? Não caiu nada! Você é pião agora? Não! Primeiro vez pião! Mas tá bom! O Renato caiu capotagem de novo! Capotagem de novo! Você tá pego de novo! Já deu treta ali Jota! Já se prepare! Já deu treta entre o Renato e a rainha do gado! Renato é a da rainha do gado? Nossa! Ele já se retirou até da reunião ali! Ai meu Deus do céu! Sabe onde ela mandou ele dormir? Lá embaixo com os piões! Já começou bem! Nunca depodeu uma mulher! Sempre o que fizeram com a Dilma, né? Você sabe! Mas você sabe que você vai dormir com quem é o espião lá, né? Pai da glória, irmão! Bem-vindo! Fugiram por duas temporadas de nós! Agora você voltou agora! Agora se encontrando! Não sei lá! Vamos ver que vai dar! Voltou! Eu fui muito energético! Eu tenho que agradecer! Porque pela primeira vez... Vou falar na sua cara para o papai nas costas! Pela primeira vez temos alguém justo aqui! Parabéns! Aplausos! 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 Na segunda temporada os caras roubavam a minha arma o tempo todo para falar que eu não cuidei da minha arma! Não cuidava mesmo! Tá, deixa eu dizer... Quantas pessoas cabem aqui em cima? É! Quatro aquele barquinho e você pode escolher uma pessoa! Não é quatro pessoas! O bom é que ele não pode dar castigo para nós! Dá castigo! Aplausos! 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 E agora é o seguinte! De começo dos jogos! Tem umas duas... Isso não serve só para... Não serve para os caminamentos! Aplausos! Tem duas vagas no quarto com eles! E eu vou... Vocês tem até amanhã para vocês conseguirem me convencerem a estar no quarto! Tem como eu convencer? Com o quarto? Aaaaah! Aaaaah! Você encorara o Taz, só nas duas vagas! Tô sim! Tia... Nossa! Seu namorado nada! Você não está dormindo comigo! Isso! Ele está basicamente em estar no meu quarto! Tá louco? E assim, Boto! Você pode tentar, mas se a outra educação que você tem comigo... Você também... E se eu fosse você, eu nem vou ficar vendo a casa fazer! Então... Tem que trabalhar para pensar nisso! Mano, eu aceito qualquer lugar para dormir! Eu comigo não tem caô! Não vou puxar o saco de ninguém! Eu que tiver que botar dormir lá com o cavalo... Eu tomei com o cavalo! Não tem problema! Então puxou! E é o seguinte, gente! O pessoal aqui... Não vou puxar o saco! E o bagulho vai ser louco comigo! Aqui vai ser corretada! E eu já vou falar um negócio! A partir daqui dois dias, que é um tempo que eu vou fazer um negócio... Vai ter aula aqui todo dia de manhã! Então você separe duas horas do dia! Porque a gente vai treinar! Ae! 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 É o seguinte! Eu estou com um professor de cavalo! E todo mundo aqui vai fazer aula! Ae! Ae! Vai cantando palma pra ela! Porque eu não sei andar de cavalo! Vai aprender! Você vai aprender! Você vai ter aula! Bate palma! Você não manda em mim! Eu sou capotaz! Você não manda em mim! Você não pediu, papo! Você não! Bate! Bato! É isso! Então foi conclusões! Léo e Coronado que nunca dormiram aqui! Basta o nosso quarto então! Vem! Vamos fazer! Peraí, vem! Peraí! Agora vai pro pessoal lá embaixo! O que você vai escolher? Eu tenho que pensar muito bem nisso! Eu quero conversar com cada um! Vê a responsabilidade de cada um! Não! Eu sou pinhão ainda! Vem! Eu vou vir para eu te escolher! Vem! Eu vou vir para eu te escolher! Vem! Eu estou com você só! Porque eu preciso! Os cameramen! Quinas! Outro já dormiu! Você nunca dormiu né gato? Eu não posso dormir aqui meu chá! Ó! Braço direito! Seu braço direito! Vem! 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 Eita! Vem! 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 Tem que ter a rixa! Se não tiver a rixa aqui não é... Os caras não vão puxar o saco! Eu não vou puxar o saco! Você quer que eu puxa o saco? Você vai dormir bem? Não! Se não dormir na primeira está de boa! Fechou! Eu e celular! Eu não vou puxar o saco! Só tem que ter internet boa! Eu não vou puxar o saco! Porque quando eu fui da minha gestão eu fui justo! É! Agora daí o cara vai ali, vamos comprar um carro e tal! Ela vai dormir aqui em cima! É foda! Não dá nada! Vamos fazer nossa temporada diferente! Vem! 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 Vem!